Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Aldeus e estamos aqui pra continuar nessa série de Yu-Gi-Oh! 4G Memories, pessoal, jogo de Playstation 1. Seguinte, o último vídeo acabou saindo com algumas coisas que na verdade era pra ter acontecido no vídeo anterior, que bugou. Eu gravei dois vídeos, né? Eu tinha feito algumas lives. Eu gravei o primeiro vídeo, onde eu duelei com os caras da montanha aqui, mostrei tudo sobre o deck, onde eu tinha ganhado os caras, enfim, e tal. Eu gravei, beleza? Gravei o segundo vídeo, que foi que eu enfrentei o cara da floresta, os caras aqui da floresta. Porém, o primeiro vídeo, ele... não sei o que aconteceu. O arquivo corrompeu e não dava pra fazer nada com o arquivo, nada. Ele nem abria. E aí a maioria das coisas que eu expliquei pra quem tava caindo de paraquedas na série ficou nesse vídeo, que bugou. E aí o segundo vídeo, né? Ficou meio que... chegando meio de sopetão na série, pra quem não tava acompanhando. E, inclusive, tive que responder alguns comentários. Vai que se tivesse rolado o primeiro vídeo certinho, não teria a necessidade de responder. Então aqui é basicamente o seguinte. Já ganhamos todos os lugares aqui e vamos seguir. Eu não lembro bem o caminho que a gente pega, porque faz muito tempo que eu joguei isso aqui. Mas eu acho que é esse lugar aqui que a gente tem que ir, pra gente poder avançar a campanha finalmente. Já temos as relíquias. É, não é aqui. Olha só, agora eu acho que estamos no lugar certo. Fui na arena de duelos lá. O Joey me trouxe pra cá, ó. A gente vai enfrentar o Seto Kaiba. Só que acho que antes tem alguns caras. É, aparentemente a gente vai catar esse malucão aí, ó. E olha só. Então, eu vou explicar melhor sobre o deck, que é o que eu tinha explicado. Porém, o vídeo corrompeu, né? Eu ganhei três maldições do dragão. Ganhei, na verdade, mais que três, né? Mas tô usando três, que é o máximo. Jogando com aquele middle magie. Mano, eu ganhei muita carta, véi. Ganhei essas três maldições do dragão. Dragão B Meteoro, eu ganhei dele também. O dragão Meteoro normal. Que seria, tipo, antes desse B Meteoro, né? Também ganhei dele. Esse papagaio aqui eu comprei. Eu tenho a vez das estrelas. O dragão negro de olhos vermelhos eu ganhei do Joey. Eu tenho dois. Seria bom se eu tivesse um terceiro. O mago negro eu ganhei do middle magie também. Ganhei dois. O gaia, ganhei também do middle magie. Tenho três deles, só que eu tô utilizando dois. Essa carta aqui, escudo milenar, eu comprei. Eu tenho a vez das estrelas. O dragão de metal também, o metal dragon ali, eu ganhei do middle magie. Mas a maioria das cartas foi do middle magie. O labirinto, um eu comprei. O outro eu ganhei do Heishin. O primeiro Heishin. E é basicamente isso que eu tô utilizando. E esses equipamentos, que não estavam no último vídeo, eu comprei todos. Ó, tem uma aqui. Esse do labirinto, na verdade, eu ganhei. Ganhei dois do labirinto. Tem a espada aqui pra alguns guerreiros. Esse chifre aqui serve pra aquele dragão de dois e oitocentos. E temos mais equipamento de dragão. E temos o black pendente, que eu posso usar no mago negro, monstros escuros em geral, né? Eu só tenho o mago negro, por enquanto, que encaixa esse equipamento, né? Vamos lá. Vamos enfrentar o malucão aqui. A gente depende sempre de um bom começo. Vamos começar aqui com o labirinto. Não tinha nada muito interessante pra pôr. Vamos ver a força dos monstros dele, que eu sinceramente não lembro. 2.800. Ele não vai matar. Ainda mais que a gente ganha um extra em cima dele ali, né? Que é importantíssimo. Espero que ele coloque na defesa, que ele mostra. Ele deu o mato com o mago negro. Vamos lá. O cara vem pra cima. O começo não tá legal, velho. Pode ser uma defesa de 3.000 aqui. Eu vou ter que arriscar matar com o mago negro. Meio que sacrificar o mago negro, né? Matei, mas ele vai me matar com o outro dragão ali. Na verdade, ele é um trovão, né? Ele parece um dragão, mas... O efeito dele é trovão, né? Colocar um equipamentozinho aqui, né? Sempre bom. Estamos meio sem começo, velho. Estamos sem poder de fogo nesse começo aqui. Isso não é nada bom. Agora sim. Agora vamos começar a brincar. Pode ser uma defesa de 3.000, pode ser um labirinto igual ao meu. Mas eu vou matar a carta mais ofensiva dele, né? Complicado se ele começar a puxar umas magias aí, né? Alguma coisa do tipo. Aí complica. Fez um monstro ali pra morrer, praticamente. Mais um. Ó, eu vou tentar atacar aqui pra ver o que tem. É, não era uma carta muito complicada. Vamos matar essa outra aqui. É, o cara não tem um baralho muito forte não, cara. Pelo menos por enquanto. Próxima rodada a gente começa a ganhar o duelo. Até estamos na frente, né? Em termos de pontos de vida. Mas agora a gente vai começar a ter realmente vantagem. Eu vou virar o campo aqui. Porque o meu monstro fica fortalecido. O cara gosta de fazer esse monstro também. Agora ele não vai ter mais monstro. Ele vai ser obrigado a colocar alguma coisa aí no campo. E dependendo do que for, a gente já ganha o duelo. Ele tá com 6.600. Dois ataques de 3.300, acabou. O problema é que eu tô sem monstro pra matar isso aqui, ó. Vai ter que ser com esse cara aqui. Torcer pra matar. Pelo fato de ser um monstro de água ali, é bem possível que não mate. Porque tá fortalecido também, ó. Falei? 2.200. A ideia era matar com ele pra já finalizar nessa rodada, né, ó. Não, era dois ataques desses e acabava. Só que, infelizmente, aquele trovão que eu tenho é muito fraquinho. E é bem possível que ele mate agora. Falei, ó. Já era, mano. Esse duelo já acabou, véi. Tem mais chance, não. Não tivemos um bom começo. É bem verdade. Sorte que veio o labirinto ali. E deu uma segurada. Porque não tivemos um bom começo, não, cara. E um começo conturbado. Comecei a ir num duelo embaçado, com caras complicados. É um preço alto a se pagar, véi. Ele é um cara bem tranquilo, no geral. Tirei D porque demorou o duelo, né. O cara é fraquinho. Não é grande coisa, não. Hum, aqui tem uma sequência. Se eu não me engano, é uma vez pra esquerda, duas pra direita e uma pra esquerda. Ou o contrário. Se a gente errar o labirinto, a gente volta nesse cara. Ele é o guardião do labirinto, se eu não me engano. Eu vou tentar a esquerda. Se não for a esquerda, é a direita. Eu lembro que é isso. A esquerda, duas vezes por... Ah, encontrei o cara de novo. Então é o contrário. Então é a direita, duas vezes esquerda e depois direita. Se a gente vai pro lado errado, a gente encontra o cara de novo. Então tem que ser direita. É direita, duas esquerda, direita. Eu tinha marcado tudo isso num caderno na época que eu joguei no Playstation 1. E até onde eu sei, o caminho não muda, né. Bom, já vamos começar de B Meteor aqui. Esse é o cara, mano. Ih, rapaz. Vai vir seco, não vai matar não, filhão. O cara quer matar o B Meteoro, cara. Vou meter um campo de água aqui. Ou não. Então eu meter o campo de água aqui. É um pouco arriscado, porque ele pode ter uns monstros aí. Apesar que acho que esse cara não tem muito poder de fogo. Vamos, vai. Porque às vezes pela combinação de códigos ali, de símbolos, ele pode matar um monstro meu. Mas acho que não é o caso, não. 3.600 de vida. Roto B Meteoro. Já vamos tacar equipamento. Acabou. Acabou o duelo, parceiro. É isso que eu tô falando. Depende muito de um começo bom. Ele, como não tem um baralho tão forte, não teve um começo tão bom também, levando enquanto que eu só tirei monstro foda, o duelo acaba rápido, cara. É S, velho. Apesar que se eu mudei o campo, talvez um DS. Olha, olha. Por mudar o campo, você tira a nota A. Equipamento também tira um pouco da nota. Equipamento e mudar o território, você perde nota final. Então, é direita. Duas vezes esquerda. Ah, não. Então, eu acho que mudou, cara. Eu acho que pode mudar o código, velho. Eu tenho quase certeza que era isso. Era um lado, duas vezes o outro e voltava. Então, é duas vezes direita. Porque eu fui direita e esquerda, não deu. Enquanto isso, você vai duelando com o cara. Eu posso estar enganado, mas eu acho que mudou o código, cara. Eu acho que ele pode ser meio aleatório. Faz muito tempo que eu joguei isso aqui, mano. Ó, o cara meteu uma carta na defesa. Pode ser um monte de 10 mil. De 10 mil, não. De 10 mil. De 3 mil de defesa. É um guerreiro? Pode ser que seja. Não sei se é. Bom, eu vou tacar campo de água aqui. Não tem nada muito útil para colocar. Eu não vou desperdiçar aqueles dragões ali, porque eu sei que ele pode matar. Olha, ó. É exatamente esse monstro que eu estava falando. Não adianta queimar um dragão ali, porque ele vai matar. Agora a gente faz outro dragão bem meteoro. Que é uma combinação bem forte que eu tenho aqui. E aí? E aí? Já vamos encaminhar bem o duelo, cara. É, se ele não sacar nada agora, acabou. Se ele não matar, acabou. Acabou então, velho. Aqui nem precisa forçar muito. Podia colocar aquele chifre ali na maldição do dragão que funciona também. Mas como aqui não vai precisar? Vai sobrar só milzinho de vida. E já finaliza ele. Então vamos lá. Duas vezes para a direita. E aí provavelmente esquerda. E aí eu não sei para onde ir. Talvez seja direita, direita, esquerda, direita. Ó, direita. Direita de novo. Até aqui está certo, né? Agora tem que arriscar. Eu acho que é esquerda, porque não faz sentido ser três direitos seguidas. E agora acertar o último. Eu acho que é direita de novo. Vamos ver. Ah, chegamos na porta. Boa, cara. Direita, direita, esquerda, direita. Ó, está aí o Kaiba. Por sinal, o Kaiba é sempre complicado, sempre tem umas cartinhas foda na manga. Mas o nosso baralho está fortalecido, cara. A gente consegue bater de frente. E esse Kaiba, por sinal, é um cara que eu tenho que ganhar dele para ele entrar naquela parte de duelo livre. Porque esse cara dá cartas muito interessantes. Eu estou precisando dessas cartas, velho. Preciso de hijack e buraco negro. Só tem um hijack. Você pode duelar com ele ou pode ignorar a chance. Não, vamos duelar, rapaz. Vai fugir não, mano. Aliás, eu não sei se é com ele ou com o reixinho que eu vou duelar agora. É uma boa ideia. É uma boa pergunta essa. Vixe, rapaz. Está vindo uns malucos aí. Prepare-se para perder. Que perder, rapaz. Está tirando, mano. A gente não veio aqui para perder, não, rapaz. Começa no campo de demônio. Isso é uma bosta. Você começa no território do cara. Isso é um problema. Porque qualquer monstro do cara está fortalecido nesse território. Então, a gente já começa em desvantagem. Eu vou ter que sacar o meu melhor monstro aqui. Bom, eu vou sacrificar o Gaia. E vou sacar o meu melhor monstro. Possivelmente ele vai matar. Mas a gente já tem uma ideia do que ele pode tirar, né? Não tem como começar diferente disso. Ele vai vir para cima. Metal zoa. Mago negro pode com esse cara. Boa. Saiu na hora certa o B-Meteoro. Eu tenho que ficar ligeiro com os... Com os códigos aqui para eu não me ferrar, velho. É bem arriscado eu colocar o de baixo. Então, eu vou colocar o de cima. É bem arriscado eu colocar o de baixo. Eu ganho, no caso, em cima do Metal zoa. Mas eu posso perder com outros caras. E aí pode complicar muito. Então, eu não vou arriscar, não. Ó. Não veio para cima. Bom, já tem um Raijeck engatilhado ali. E eu vou para ganhar o duelo, cara. Eu vou de mago negro. Não posso dar muita chance para ele pensar, não. Podia colocar um labirinto ali. Mas eu vou para ganhar o duelo, cara. Tem um que ele mate o mago negro. Eu estava esperando o mago negro para usar o equipamento nele. Mas já que temos uma oportunidade, vamos para cima. É, não conseguiu matar. Ó, outro B-Meteoro aí sim, mano. Acabou, velho. Aquele abraço. Aquele abraço. É o que eu falei. Saiu as cartas certas, cara. Não tem choro, mano. O duelo é rápido, velho. Acabou. Agora, se sai um monte de trovão no começo ali. Com as cartas que não me interessam muito. A coisa complica. Tem que ter sorte, cara. Tem que acreditar no coração das cartas aqui. Porque o negócio é tenso. Bom, um já foi. Agora vem o irmão dele. Nem sei se o cara é irmão dele. Enfim, mas os caras são parecidos, né? Ó, ganhamos uma carta que eu não tenho. Mas também não vai me interessar. Olha só o que eu tô falando, ó. Não é um começo tão bom. Temos um labirinto que pode segurar aqui. Mas é sempre um risco. Ele tem uma carta que mata. Então eu já vou usar o campo. Posso tomar uma porrada de cara. Mas é um risco que a gente vai correr. Ele pode tentar virar de novo. É o que ele vai fazer, falei? Só que temos duas ali. Dificilmente ele vai virar duas vezes o campo. Aliás, duas nada. Eu tenho dois labirintos. Falei besteira. Bom, temos aqui um ataque. Vamos pra cima. Temos uma oportunidade de atacar, cara. E tem que ir pra cima mesmo, velho. Deixa eu só ver o símbolo aqui. O que dá pra fazer. Bom, eu acho que escolher o de baixo é mais interessante. Vamos ver o que o cara vai puxar. 5 e 200 de vida. E o cara vem. É o Zoa. É fortalecido pelo campo, né? 3 e 100. Pior que ele é fortalecido pelo campo e no... E no símbolo eu não consigo pará-lo. É um problema sério isso. Não, eu vou ter que queimar cartas. O único caminho. Vou fazer o contrário, né? Torcer pra vir coisa. Vim um B-Meteoro ou alguma coisa do tipo. Já ajuda muito. Se não fosse o campo, ele não matava, mano. 2 Zoa. Ó, não é um bom baralho. Mas temos o Mago Negro, que é o que vai nos segurar aqui. Eu vou queimar o Gaia. Não é um bom começo, mas o Mago Negro vai tentar ajudar, cara. O problema... O grande problema aqui é o seguinte. É se ele puxar um Hijack, coisas do tipo. Eu vou escolher o símbolo de baixo, que é o símbolo menos arriscado nesse caso. O símbolo de cima eu posso ganhar e posso perder, dependendo do monstro que ele puxe. Vamos matar o Zoa. E agora vamos ver o que ele vai tirar. Se ele sacar uma mágica, alguma gambiarra aí... Lascou. Ele puxou um monstro. Vamos ver se é muito forte. Aparentemente não. Bom, estamos teoricamente em vantagem. Bom, eu tenho que ir pra cima. Eu vou guardar esse dragão pra fazer o B Meteoro. Temos que ir pra cima, velho. Temos que ir pra cima. Vamos matar esse aqui. Que é o mais fraco. E é o que eu já sei, a defesa dele. O outro ali é um mistério. Vamos atacar com o Mago Negro, que é o melhor. Ele tem um Mago Negro igual. É bem possível que ele mate o nosso trovão ali. Porque ele tem carta pra isso. Nesse território aqui. Falei, ó. Mago Negro. Sorte que eu tenho o equipamento do Mago Negro, que torna o meu Mago Negro mais forte, né? Ixi. É esse cara que eu tava esperando, velho. Esse é o cara, mano. Vamos lá. O duelo tá bem encaminhado, cara. 4.300 já vai cair pra 800. Não deve ter nada na manga, mano. Não é possível. Qualquer jeito, ter o High Jack ali já acabou, velho. Ter o High Jack. Que, em último caso, se ele matasse um monstro meu, usaria o High Jack. De qualquer forma, ele tava finalizado. Ó, o cara puxou 3 Mago Negro, mano. Já era. Esse foi um duelo um pouco mais complicado. O baralho tá forte, cara. Mas ainda não é o suficiente. Ainda tem uns caras que a gente vai ter dificuldade. Mesmo com esse baralho. Tá, ganhamos os dois caras aí. Ó, o Heishin. Esse é um cara embaçado, mano. E é uma sequência que não tem pra onde correr. Você não consegue voltar pro card shop pra salvar. Isso que é o complicado. Se você perder uma batalha aqui, um duelo, vai voltar lá no começo do vídeo. Vai voltar do zero. Isso que é o osso. Por isso que tem que ter um baralho forte pra você ganhar várias seguidas. Você não pode perder de jeito nenhum. E vai no campo do cara de novo. Esse que é o problema. O Heishin já tem cartas embaçadas, cara. Os outros tinham também. Mas ele é pior, mano. Posso fazer um monstro 3,300 aqui que eu tenho... Eu acho que 3,300 não tem monstro que ele possa matar. A não ser que ele ganhe no sinal. Vamos arriscar, velho. Ó, 2,800 mais o equipamento. 3,300. Agora tem que ser muito cirúrgico na escolha do símbolo. Bom, se eu pegar o de cima, eu acho que é o mais... É o mais seguro. Vamos ver. É um mistério. Eu não lembro as cartas que ele usa, cara. Principalmente os símbolos. Ah, ele veio pra cima. Puta, B-Meteoro, mano. Dragão B-Meteoro. Temos um B-Meteoro também, filhão. E aí? Eu vou botar com a carta virada pra cima. Que é pra ele não atacar. Não sei que ele puxe alguma magia, alguma coisa aí complica. Vamos ver. Torcer pra não sair nada. Aparentemente não vem. Vamos ver. Não vem, não vem. Deixa eu ver. Ele tem aqui um... Pode ser um dragão negro de olhos vermelhos. Um dragão caveira negro. De 3,200. É bem possível. Primeira coisa, mano. Vamos tirar esse campo bosta. Vamos tirar esse campo bosta. Vamos para um campo de água, que é um campo mais neutro. Que me favorece também, de certa forma. Vamos ver o que ele tem aqui. Metal zoa. É uma carta que não aguenta não, cara. No campo de água, eu não creio que ele tenha nada pra matar. Tá, agora a gente mete um labirinto aqui pra tentar dar uma tranquilidade. Que não dá nenhuma tranquilidade. Porque ele tem um... Um B-Meteoro que pode matar. E ele deixa esse Metal zoa no ataque. Eu não sei porquê. Se tem só a 2,500. É que na verdade tem 3,000 esse Metal zoa. Ele tá com 2,500 porque ele está na água. Ele é... Ele é... Ele é metal, né? Então, quando ele fica na água, realmente ele perde potência. Agora que eu lembrei. Por isso que todo monstro de 3,000 em diante, ele sempre vai deixar no ataque. Não sei porquê é assim, mas funciona dessa forma o game. Eu vou queimar essa espadinha aqui, mano. Eu vou queimar algumas cartas, cara. O problema é se ele virar esse campo de novo. Eu não vou ter campo pra revirar. Não, melhor deixar esse campo aqui. A espada aqui só funciona no Gaia. Como não temos o Gaia, ainda no baralho aqui, né? Nossa mão, eu acho meio desperdício deixar ali. Porque tá ocupando espaço de uma carta melhor. O Gaia vai pra 2,800 também não é tanta vantagem, não. O problema é ele sacar equipamento, coisas embaçadas aí. Ele tá com duas armadilhas atrás ali. Ó, temos o Gaia. Que iria pra 2,800, não resolveria nada. Podemos fazer aqui o Gaia matador de dragões, que também não vai resolver nada. Mas é só pra gastar carta. E tentar gastar umas armadilhas. Eu vou tentar arriscar aqui pra ver se eu aciono a armadilha dele. Ó, falei, ó. Vamos gastar essas armadilhas aí, que eu não sei bem o que ele tem ali. Se eu atacar com o B-Meteoro num momento aí, pode ser que a armadilha mate meu B-Meteoro. Então é bom queimar essas armadilhas antes. Eu vou de Mago Negro. Vou guardar esse equipamento de dragão. Se eu colocar o equipamento de dragão no B-Meteoro, eu mato dele. Porém, eu risco da armadilha acionar e lascar tudo. Então vamos gastar as armadilhas. Não, armadilha de falso ataque. Ele tem uma armadilha que eu acho que é de equipamento. Se eu ativar um equipamento em algum monstro, a armadilha vai acionar ali. Tenho quase certeza disso. É um duelo complicado, cara. Bom, eu vou ter que arriscar, cara. Eu vou ter que arriscar, não vai ter jeito. Não acionou a armadilha. Bom, vamos atacar. Deve ser uma armadilha de falso ataque, olha. Ele não deixou atacar nessa, mas na próxima não vai resistir não, velho. A não ser que ele coloque mais coisa lá. Ele já usou duas dessas. É, é uma carta mágica ou equipamento, alguma coisa assim. Bom, se eu puxar um hijack aqui, praticamente o duelo acaba. Mas eu não quero terminar desse jeito, não. Praticamente não, o duelo acabaria, né. Caramba, mano. Como assim? Ah, eu não vou dar chance pra esse cara, não. Eu vou sacrificar o meu bem-meteoro, cara. Eu tô com medo dessa carta dele. Ele tem uma carta mágica ali que pode complicar muito a nossa vida. Mágica ou equipamento, né. Ele puxou o mesmo dragão. É um trovão, na verdade. Eu chamo de dragão porque ele parece fisicamente um dragão, mas ele é um trovão, né. Podia usar o hijack novamente, mas não. Vamos matar bonito, cara. 3 e 200. O problema é se esse cara puxar alguma coisa ali atrás e virar esse duelo. Eu tô dando sopa pro azar, né, cara. Eu tô abusando. Eu tô abusando da sorte. Mas não vai ter nada, não. Acabou. Agora acabou, filhão. Agora acabou, rapaz. Esse aqui é mais forte porque tem equipamento. Ainda vai ganhar um extra. Olha que beleza. 1.300 acabou. Tá lá. Chupa reixinho. Ganhamos uma carta meio bosta, né. Eu imagino que seja uma carta meio bosta. Pelo nome assim eu não me lembro. O cara ficou meio assustadão. Então aí, pá, né. Perdeu, filhão. Você perdeu, rapaz. Vai vir o Kaiba agora? Mandou uns par de cara. Ele mesmo não vai vir. Vai, filhão. É você que eu tô querendo, mano. Esse vídeo vai ficar bem longo porque esse cara aqui não vem pra cima. Tá mostrando uns desenhos na parede. Olha, ele abriu uma passagem secreta, na verdade, né. Agora ele vem. A carta aqui não é a grande coisa. Olha, olha. Legal que começou a chover muito aqui. Eu tô querendo acabar a energia e eu perder tudo que eu joguei. Então por isso tem que ganhar logo esse cara pra salvar o game. Ele já vai vir pra cima aqui. Eu acho que ele vai ter um dragão negro, um dragão branco de olhos azuis que geralmente a gente consegue matar com tranquilidade. É a melhor carta que ele tem, até onde eu lembro. Ó o cara, meu. Nossa. Mãe. Nossa, mãe, velho. Eu falando de dragão branco de olhos azuis, o cara puxou um dragão supremo de olhos azuis. Meu Deus, mano. Nossa, cara. Aí você zoa o barraco mesmo, hein, velho. Pô, tem que... Aí que falta o hijack. É isso que eu tô falando, mano. Aí não tem o hijack pra segurar esse cara. Lascou muito. Tem que queimar a carta aqui. Lascou demais, velho. Nossa. Ele puxou outro. Ele puxou outro, com certeza. Olha a apelação do cara. Aí eu vou usar o hijack. A minha única esperança é ele não puxar nada com 2.500. Aí teremos, de fato, um duelo. Se não, acabou. É simples assim. Torcer pra ele não finalizar o duelo. Pra gente poder jogar. Porque até agora só ele jogou. Ó. Não jogou. Não tacou nada. É uma armadilha. Que bosta, né? É uma armadilha que pode ser bem complicada, diga-se de passagem. Pode matar o nosso monstro, talvez. Mano, eu não vou atacar. Porque é isso que ele quer. Então eu vou deixar aqui. Vamos ver o que ele vai puxar. É uma carta que eu consigo matar. Eu vou puxar um outro B-Meteoro. Temos uma chance, cara. Temos um duelo agora. Como são dois iguais, eu posso perder um. Mesmo que ele tenha uma armadilha que mate o meu monstro. Que é essa armadilha. Por isso eu não ataquei. Eu já esperava isso. Temos aqui uma oportunidade boa. A gente ganha em cima dele. Guardião dos portões. O cara só tem monstro embaçado, velho. Agora tem que torcer para vir em carta muito boa. E ele não puxar mais nada. Extraordinário. Que aí dá para ganhar. Eu podia esperar, mano. Para usar isso aqui no dragão B-Meteoro. Mas não vai dar tempo, não. Vamos ter que finalizar rápido esse cara. Quanto menos oportunidade a gente der para ele puxar monstro, é melhor. Então a gente mata com esse cara aqui. E já vamos sugar o ponto de vida, mano. A gente vai tomar um pequeno dano, provavelmente, se ele sacar outro monstro desse. Mas ele já foi para 4,200. Outro B-Meteoro. Puta merda. Aí o problema é de eu ter usado o equipamento. Se eu não usasse o equipamento, eu poderia colocar o equipamento nesse B-Meteoro agora. Nesse momento eu mataria ele. Foi uma escolha que eu tive que fazer. Vou ter que gastar cartas, cara. Não tem muito o que se fazer, não, cara. E eu não posso sacrificar o meu B-Meteoro, né? Ah, não. Não vem com essa, cara. Puta, ele vai fortalecer mil cada um. Essas cartas mágicas que os caras têm é muita apelação, velho. Os caras têm umas cartas mágicas que você nunca vai ter, velho. Agora embaçou demais. Sorte que ele só tem um monstro. Então, de qualquer forma, o duelo não acaba nessa rodada. E eu joguei o equipamento do labirinto fora. Que bosta, velho. Que bosta. O equipamento do labirinto eu não posso jogar fora, cara. Nenhuma hipótese, mano. Esse negócio já foi, né? É um duelo embaçado, velho. Felizmente ele não pôs nada de monstro. Então dá pra respirar mais um pouco. É uma carta que a gente não sabe o que é também. Isso é um problema sério. O que dá pra fazer aqui? Dá pra fazer o mesmo monstro com 3 e 300. Que não vai resolver em nada também. Puta que bosta, cara. Bom, eu vou ter que colocar outro labirinto. Eu vou guardar esse dragão aqui. Pra fazer um B-Meteoro. Pra tentar segurar alguma coisa. O negócio tá complicado, velho. Felizmente ele não tá vindo. Ele só tá pondo carta atrás. Isso é bom. Dá pra respirar um pouquinho. O problema é que o meu deck tá acabando também, né? E eu não ganho no sinal desse cara de jeito nenhum. Caramba, mano. Meu deck tá acabando, velho. Só tenho 11 cartas pra puxar. Ai, 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 ai. Eu vou sacrificar essa carta. Vamos ver. Duelo, de qualquer forma, não acaba ainda, né? A não ser que ele tenha alguma coisa extraordinária ali que tire dano. Ele pode até matar os dois monstros, mas ele não finaliza ainda. É agora ou nunca, cara? Nossa. Meu Deus. O cara puxou três guardiões dos portões. Acabou. Agora não tem mais batalha, velho. Três guardiões dos portões é sacanagem, mano. Dois dragões supremos de olhos azuis. É muita sacanagem. É umas cartas absurdas, velho. É colocar na defesa e torcer pra ele não atacar. É a única possibilidade. Às vezes acontece, mas muitas vezes não. Poder de fogo não tem como bater. Acabou. Olha isso. É muita apelação. Mano, é muita carta foda, velho. Um cara só. Por isso que eu tô dizendo. Você tem que ter um baralho muito forte pra você poder avançar aqui no game. Pô, não tem como, cara. Não perder pra esse maluco. Com esse baralho que eu tô aqui, você tem que ter sorte. Você tem que ter tática. O erro foi o seguinte. Foi colocar o equipamento de dragão no dragão trovão de 2.800 pra ir pra 3.300. Eu guardo ele. Coloco no B Meteor. Ele vai pra 4.000. Eu tinha ganhado esse duelo. Não, e o pior de tudo é o que eu falei. Voltamos a estaca zero. Você volta pro começo. Tudo que foi jogado nesse episódio, esquece. Vamos ter que jogar de novo, porque não tem save, né? O save não acontece. Você tem que ganhar de todo mundo de novo. Fazer o esquema do labirinto. Embaçado, hein, mano? Não, quer ver? Vou entrar no elo livre. Vocês vão ver, ó. Não vai ter ninguém dos caras. Para nesse maluco. Ou seja, aqui já é a reta final. Não tem mais pra onde correr. Você tem que ganhar dessa galera toda com esse baralho que você tem. E aí que está o problema. É por isso que eu tenho que fortalecer o meu baralho. Só que os caras que eu preciso pra fortalecer o baralho estão lá. Alguns deles. Ó, o primeiro cara, aquele careca que a gente pega, seria aqui, provavelmente. A gente pega a dupla de irmãos lá. Está aqui. Seria esses dois lugares. O Kaiba. Seria esse maluco aqui. O Heishin, que a gente pegou aqui. Na verdade, é o contrário, né? A sequência, mas de qualquer forma seria isso. E aí tem dois caras finais que eu não lembro o rosto. E tem um cara intermediário que deveria cair por aqui, alguma coisa do tipo. Então daqui em diante não tem mais o que errar. Você tem que ganhar tudo. Não tem mais pra onde fugir. Tem que ganhar todas sem perder pra você poder zerar o game. Enfim, eu não sei. Eu vou tentar dar uma fortalecida. Eu preciso de buraco negro. Eu preciso de hijack. Não tenho. Sem essas coisas é complicado, cara. Realmente é bem difícil. Porque vocês viram o poder do deck dos caras, né? Pessoal, então é isso aí. Eu não sei se esse vídeo foi dividido em duas partes ou não. Está dando quase 40 minutos aqui. Eu não sei se eu dividi em dois vídeos. Talvez tenha feito isso. Então esse deve ser o segundo vídeo. Vocês devem estar vendo. E eu vou tentar fortalecer e tentar novamente essa escalada aí. Ganhar dessa galera pra finalizar o game, beleza? Se curtiu, deixa o joinha. Na sequência eu volto com mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Não sei se vai demorar porque eu tenho que fortalecer o deck. Certo? É isso aí e até mais.